Meu nome é Natália Barreto Coelho, sou nutricionista do programa Cozinha Brasil, do SESI. A gente está aqui hoje, na sexta-feira, fazendo uma oficina com crianças. São três oficinas distribuídas ao longo do dia. E durante a oficina a gente está falando sobre a importância da higienização das mãos, dos alimentos. E hoje a gente está fazendo um hambúrguer com aveia. E nesse hambúrguer a gente está usando a casca da abóbora ralada. Muitas das vezes a criança nem come a abóbora, imagina consumir a casca da abóbora. E para mostrar que esse alimento, a importância desses alimentos, e mostrar na prática que é um produto que fica gostoso, as crianças estão colocando a mão na massa. É uma metodologia que a gente acha que vale a pena, porque quando a criança coloca a mão na massa, ela fica aguçada, a curiosidade dela fica aguçada para provar aquele alimento. Já que ela preparou, ela quer ver como é que fica o sabor desse alimento. Então a gente entregou uma toquinha e um avental para cada aluno. Eles subiram ao caminhão, lavaram, higienizaram as mãos. E cada um moldou o seu próprio hambúrguer com o meu auxílio e do Reginaldo, que é o auxiliar de cozinha. E enquanto a gente esse hambúrguer assava, eu falei da importância da higienização das mãos. E falei da importância do consumo da aveia e da casca da abóbora, que foi um dos ingredientes do hambúrguer. A gente trouxe um esquema de um aparelho digestório para mostrar como é que funciona o caminho percorrido pelo alimento no nosso organismo. E a importância principalmente desses nutrientes, da fibra, da casca da abóbora e da aveia, a importância dela no nosso intestino. A gente mostrou da importância, porque previne a prisão de ventre. E tentamos adequar essa linguagem para a linguagem das crianças. E ao término da oficina, elas provaram o hambúrguer e achei que a sensação foi muito boa. E a gente também entregou uma receita de como fazer esse hambúrguer para eles fazerem em casa com os pais, com os avós, com o responsável.